Helicóptero no ar agora, nós vamos sobrevoando a região do Rodoanel, a gente volta agora trazendo mais informações e mostrando ali o trânsito que continua ali parado o corpo de bombeiros, uma equipe especializada aí, já vai fazendo ali um trabalho porque segundo informações, como eu falei anteriormente, produtos aí tóxicos ficaram aí espalhados durante esse perímetro aí, esse local onde foi na realidade fechado tanto pela polícia rodoviária estadual, como também o corpo de bombeiros, a concessionária que administra a via e a gente vai mostrando agora então para São Paulo e para todo o Brasil que foi montado ali, colocado ali, uns pedaços ali de plástico vermelho e também meio que é uma cabine ali, algo, mas eu estou vendo que já tem ali alguma coisa para poder ajudar ali também a tirar ali parte das pessoas que foram contaminadas por esse produto tóxico e mais uma vez o corpo de bombeiros dando na realidade aí um show, né? um show mesmo de competência, de profissionalismo e de preparo Capitão Palumbo na linha comigo, um dos amigos que graças a Deus, Deus me deu em São Paulo um dos maiores profissionais que cuida realmente do povo e tem claro, muito bem preparado por sinal Capitão Palumbo, estou vendo que tem todo um trabalho sendo feito nesse local, Capitão e eu queria deixar para que o senhor possa trazer essas informações corretas aí como o senhor sempre fez aqui no programa, para que as pessoas saibam o que está sendo montado ali que me parece até mesmo uma operação ali de guerra, né? Bem-vindo Palumbo! Bom dia para você Marcão, você sabe que os bombeiros aí são seus fãs, né Marcão? E a gente tem aí um atendimento muito difícil que está sendo executado desde as 6h20 da manhã os bombeiros juntamente com a CCR, nós tivemos ali infelizmente uma vítima motorista do caminhão e o caminhão não ficou tão destruído, mas a gente acredita que ele possa ter sido intoxicado até pelo produto que vazou do caminhão, que é um tolueno esse produto Marcão ele é utilizado na indústria plástica, então é um produto perigoso que ele não pode ser inalado pelas pessoas por isso que os bombeiros tiveram que fazer o fechamento total da via, no sentido Castelo Branco Marcão e agora a gente vai montar aí, dá para você ver aí aquela lona vermelha que é um corredor de descontaminação Marcão os bombeiros vão até o caminhão, tentam fazer a contenção do vazamento e aí eles voltam, eles vêm contaminados com o produto então ali há uma, essa tenda, então eles são limpos, eles são lavados ali dentro de uma piscininha aquela água, aquela dispersada, ela vai ser depois descartada corretamente para não ser jogada no meio ambiente e os bombeiros saem de lá sem contaminação e aí depois Marcão, vem um caminhão para fazer o transbordo desse produto eu não estou sendo muito otimista, mas a gente vai ficar um bom tempo ainda nessa situação, viu Marcão? Ô capitão, esse produto, ele é corrosivo ou não? O Marcão, ele não é corrosivo, mas se ele é inalado por uma pessoa ele vai ser ali, ela vai ser com certeza afetada a saúde dela vai ter problemas ali respiratórios e não há possibilidade que as pessoas fiquem perto disso então dá para ver que o local está bem isolado a gente verifica até a direção do vento para que não jogue essa grande quantidade de produto químico nas pessoas e também quem está atendendo a emergência, viu Marcão? Pois é, e eu estou vendo aí, capitão, que uma parte ali da rodovia ela foi isolada, mas uma parte bem grande o senhor acredita que esse produto possa ter se espalhado por um perímetro bem maior do que está aí demarcado ou foi só esse perímetro mesmo aí? Olha, eu estou achando, achando não, né Marcão? Eu tenho certeza aí por causa da própria contenção da serragem que foi jogada a informação da equipe no local eles falaram para a gente que vazou pouco material do próprio tanque então dessa forma foi jogada essa serragem ali para que ele fique absorvido por essa serragem e depois seja retirado da via e aí se a gente mexe no caminhão com vazamento aí pode ter um vazamento ainda maior por isso que eles vão seguir até o caminhão fazer a contenção de alguma trinca que teve nesse tanque, Marcão por causa do acidente aí depois há a possibilidade de fazer o transbordo da carga Ah, entendi então é bom deixar bem claro para a população todas as explicações sendo passadas agora para um dos amigos e companheiros do Corpo de Bombeiros e o capitão Palumbo trazendo agora todas as informações para nós o capitão, para a gente encerrar então, infelizmente o motorista do caminhão não resistiu e veio a óbito, infelizmente mas o que vocês estão fazendo é para que outras pessoas também não sejam aí inale na realidade aí esse produto tóxico e também não seja mais uma vítima obrigado pela atenção eu sei que o senhor está bastante corrido aí mas olha, não tem como pagar essa atenção especial do senhor aqui conosco viu, capitão? Ah, Marcão, a gente gosta muito de você do SBT, de toda a programação de jornalismo você sempre tem aí o canal aberto aqui com o Corpo de Bombeiros, viu?